Olá amigos, agora sim estes salões universais já estão a começar a ficar desafiantes. Eu começo por selecionar todas as habilidades principais, portanto as habilidades do boss, não deseleciono nenhum mais, que todas fazem com que os pontos aumentem facilmente. Depois começar com o menos 40% de vida, o ataque do monstro 45% a mais, os pontos de vida em 15% a mais do monstro, menos 30% de cura. 20% quando está a 50% de vida, damos menos dano. E estes dois que é quando estão inimigos e outra coisa que eu não ligo. E por fim o Omni, claro que estes pontos podem ser todos variados para fazer os 2200 pontos, mas eu prefiro estes pontos. Portanto eu começo por tancar o boss logo no início, logo no centro, e não fugir muito dele por causa deste corner. Essa habilidade é muito façadora. E o vórtice que está no centro, quanto mais longe estivemos, maior ele cresce. Quanto mais perto estivemos, mais pequenininho ele fica. Aqui tenta-te aproximar de um cristal para o link acontecer e aquela poça de água explodir. Quando apanhas a orba de vida vai aparecer uma orba de luz. Portanto, por sorte não toca, por azar vai tocar. Depois a mecânica repete-se um pouco, mas a explosão no centro. Agora a explosão no centro já faz algum sentido com tanta coisa no cenário. Portanto deixa-se explodir, depois tenta apanhar a orba. E os fantasmas, portanto vem aí os fantasmas que desorientam, atenção para o desgerste deles o máximo possível. Tenta afastar o boss o máximo possível de todas as mecânicas que estão a acontecer, que já estão plantadas no chão. Como por exemplo, aquele link e os vórtices no centro. Porque depois quando aparecer esta parte da tua alma, vai estar muita coisa ao mesmo tempo, então vai cair em cima das coisas que já estão. E então vais apanhar muito dano. Aqui mais um link e uma água, depois uma orba e consegui matar facilmente. Espero que este vídeo te ajude. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.